Esse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é a respeito de uma venda de percentual do Cruzeiro, que assim, pelo que as notícias já trazem, não é questão de se o Ronaldo vai vender um percentual do Cruzeiro, mas de quando, e já temos uma ideia ali de um valor próximo que valeria o Cruzeiro hoje, baseando informações que foram divulgadas pelo site Super FC entre os meses de janeiro e fevereiro, onde o Pedro Lourenço recebeu uma proposta do Ronaldo para a compra de 20% da SAF do Cruzeiro por R$ 89 milhões, não sabemos se esse dinheiro iria para o Ronaldo, se iria ser colocado no Cruzeiro, isso aí teria que ver com como está dentro dos contratos da SAF, mas foi oferecido o Ronaldo 20% da SAF ao Pedro Lourenço por R$ 89 milhões, informação lá do Super FC no final do mês de janeiro. Com isso, no caso, o Ronaldo ficaria com 70% e o Pedro Lourenço com 20%, naquela ocasião ele não aceitou essa proposta, o Pedro Lourenço, inclusive falou com a reportagem do Super FC e disse que não comenta o caso, pois aconteceu há alguns meses e está cansado desses assuntos envolvendo o clube. Essa matéria que saiu apenas no final do mês de março, se tratando aí de uma proposta do Ronaldo para o Pedro Lourenço de, no caso, R$ 89 milhões por 20% das ações no mês de janeiro. Além disso, teve um encontro com o Ronaldo, com, no caso, o empresário Nicolau Esteves, médico e que fundou a AFIA, no caso, educação, que é voltado mais para a área de medicina. E para você ter uma ideia, ele tem uma fortuna estimada em R$ 4,2 bilhões. Aparece na lista da Forbes há vários anos e, além dele ter um dinheiro gigantesco em patrimônio das suas empresas, ele tem um dinheiro no bolso, no caixa, assim podemos dizer, muito interessante. O Supersportes, inclusive, conversou, no caso, teve acesso a essa matéria e falou que ele tem interesse de comprar uma parte do Cruzeiro, tá? Um empresário cruzeirense, então, realmente, eu não sei porque ainda não ocorreu esse tipo de compra. Não sei se seria fácil, se está dentro da lei. Eu acho que sim. Enfim, temos que ver o estatuto do clube, mas essa proposta aí foi feita, no caso, no final do mês de abril. Não sabemos se seria por esses mesmos moldes. R$ 90 milhões por 20% dos percentuais. E, igual eu falei, o Nikolau, que tem o dinheiro em caixa, porque ele vendeu a sua empresa, que está listada lá na Nasdaq dos Estados Unidos, então, é uma empresa gigantesca, e ele vendeu algo na casa de R$ 161 milhões das suas ações, ou seja, ele tem R$ 740 milhões no bolso. Um dinheiro excelente. E ele pegar esses R$ 740 e colocar R$ 89 milhões no Cruzeiro, eu acho que não vai fazer nem muita diferença para ele. E tem um potencial de valorização gigantesco, pensando a curto prazo, ao menos na minha opinião. E você? Concorda comigo? Discorda? Eu vejo que, assim, realmente é só questão de tempo do Ronaldo vender um percentual. Não acho que ele vai abrir mão do Cruzeiro nos próximos 4, 5 anos, não vejo, tá? Eu vejo que ele vai ficar no Cruzeiro um bom tempo, mas vender um percentual. Até porque ele já tem 90% das ações do clube e a Raposa manteve 10%, né? Enfim, tô curioso pra saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Se tem algum outro empresário cruzeirense aí que pode comprar parte das ações, tô curioso pra saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras duas sugestões de vídeo pra vocês. Uma sobre um jogador que deixou o Cruzeiro pra assinar com o Flamengo, assinou o seu primeiro contrato nessa última semana. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo e também o vídeo de ontem de noite onde eu falo sobre dois jogadores, no caso, duas opções argentinas que poderiam chegar no Cruzeiro. Vai estar tudo aqui aparecendo pra vocês na tela final. E vai aqui no link na descrição da BR4Bet pra você ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito e fazer suas apostas no Campeonato Brasileiro e também no jogo do Cruzeiro de amanhã. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!